Eu, desde criança, sempre fui uma menina muito gordinha. Sempre tive dificuldade de ter o meu corpo magro. E o que mais doía é que a minha mãe falava que eu era gorda, que eu tava ficando feia, que se eu continuasse nesse ritmo, nenhum homem ia me querer, que ninguém ia gostar de mim, que ninguém ia me amar. E ouvir isso da pessoa em que mais me amava e que eu mais amava era muito doloroso. E eu fui crescendo, acreditando que ninguém nunca ia me amar. Então, eu fui pegando idade, fui crescendo, fui me interessando por alguns garotinhos da escola. A gente até dava beijinhos, mas eu não conseguia acreditar que passava disso. E eu juro pra vocês que alguns garotos até se interessavam de verdade por mim, porque apesar de eu ser gordinha, sempre fui muito bonita, cabelo, rosto, sorriso. E alguns queriam coisas mais sérias comigo. Mas eu nunca conseguia dar continuidade num relacionamento sério por acreditar que era mentira, que era ilusão, que iam me fazer sofrer, que estavam brincando com a minha cara. Eu não acreditava que as pessoas iriam me amar. Eu não acreditava que isso poderia acontecer. E eu não entendia por que disso. O tempo foi passando e quando eu fiz mais ou menos uns 18 anos de idade, eu nunca tinha namorado, nunca tinha assumido ninguém. E os parentes ficavam, você não vai namorar? Você não vai ter namorado? Sabe, ficavam nessa cobrança. E eu não conseguia me relacionar com ninguém. Algo dentro de mim não permitia eu me sentir amada. E eu não sabia que era por conta do que minha mãe falava pra mim. Eu apenas acreditava que eu não merecia ser amada por ninguém, porque ninguém ia amar o meu corpo, ninguém ia gostar de mim daquele jeito. Eu não era suficiente pra um homem. Qualquer mulher era mais bonita do que eu. Enfim, fui pegando idade e com os meus 22 anos de idade, eu decidi sair de casa, fui morar com o meu pai. Nessa época, eu saía muito, eu bebia muito, eu pegava um monte de boy, um monte de mulher, o que vinha eu tava pegando. Mas nada sério. Sempre era assim. Beijinho, peguete e tal. Com 24 anos de idade, eu saí da casa do meu pai, já tava trabalhando, independente, e aluguei uma casa pra mim. Com muito custo, comprei todos os meus móveis, mobiliiei minha casa. E uma amiga minha, que era casada, falou que o marido dela tinha um amigo e que podíamos sair nós quatro. Ela com o marido, eu e o amigo do marido. Eu super topei, até porque não ia passar de peguete mesmo, só ia ser uns beijos e uns pegas nada mais. Enfim, fomos pro rolê e o cara não tinha atitude nenhuma. Então eu falei, vem cá. Lasquei-lhe o beijo na boca. E dali em diante, a gente começou a se pegar. Nesse dia, a gente ficou se pegando, se pegando. No final da noite, ele falou, posso dormir na sua casa? Como eu já morava sozinha? Ah, claro que sim, né? E ali, ele ficou. Nós dormimos juntos. E a noite foi incrível, foi maravilhosa. E assim, ele tinha um jeitinho diferente de falar de mim, de subir a minha estima, minha autoestima, de me fazer me sentir amada. E ele dormiu de um dia pro outro, de um dia pro outro. E como era final de semana, ele ficou até o meio da semana. Então, tipo, quarta-feira, quando eu acordei pra trabalhar, ele foi embora. Porque todos os outros dias, ele não foi embora. Eu ia trabalhar e ele ficava na minha casa. E eu achava aquilo o máximo. Chegar do trabalho, ele tá lá. E ele era um cara legal, né? Ele me ajudava na casa, fazia comida. E eu, de fato, estava me sentindo muito amada por ele. Eu lembro que ele foi embora na quarta, na quinta, eu já queria que ele voltasse. E ele começou a vir dormir na minha casa, todos os dias. E, de fato, quando você dorme todo dia, a gente se tornou marido e mulher, né? Aquele famoso amigado. E tava tudo indo muito bem, até mais ou menos os três meses de namoro. Depois dos três meses de namoro, ele começou com coisinhas do tipo, ai, mas você vai sair pra tal lugar? Ai, mas você vai encontrar esses amigos? Ah, mas eu não quero que você faz isso, eu não quero que você faz aquilo. E eu fui abdicando, assim, de algumas coisas que eu fazia na vida de solteira pra dar certo na vida de casado. Porque é isso que a gente acredita, principalmente porque era a primeira vez que eu estava me sentindo amada de verdade. Pelo menos era o que eu acreditava, né? E, de pouco a pouco, ele foi cortando a minha liberdade. Ele foi tirando as minhas asas. E eu fui acreditando que isso era normal dentro de um relacionamento. Que é normal dentro de um relacionamento? A gente deixar algumas coisas mesmo. Só que aí, foi quando as coisas começaram a mudar o rumo. Eu lembro que eu estava já em casa, já tinha deixado a minha vida de solteira, já tinha deixado de conversar com várias amizades, de frequentar vários lugares, de sair com várias pessoas. Estava a famosa dona de casa ali, né? Cozinhando, arrumando casa e vivendo na vida de casada. Teve um dia que ele simplesmente sumiu. E assim, eu ligava pra ele, ele não atendia, não atendia, não atendia. Aí era uma hora da manhã quando eu consegui falar com ele, ele atendeu o telefone. Chapadaço! E ele estava, nessa época, bebendo demais da conta. E aí, eu liguei pra ele, ele atendeu, falou que estava na casa do amigo dele. E eu, poxa, você não avisa nem nada? E eu escutei bochechinho de mulher no fundo. E eu fui e falei, você está com mulher aí? E ele, tipo, na maior cara de pau, respondeu, sim, estou aqui com a Camila. E eu, tipo, não acredito que ele está fazendo isso. Tipo, cara, eu nem acreditei, eu só sei que eu desliguei o telefone. E eu chorei tanto, chorei tanto esse dia, eu fiquei tão mal, tão abatida, sabe? Tipo, respirei fundo e ele chegou em casa no outro dia, cinco horas da tarde. E lá estava eu fazendo comida pra gente. Ele chegou, eu estava assim, tão baqueada, que eu fingi que nada tinha acontecido. Eu simplesmente passei por cima do que tinha acontecido pra gente não brigar ou pra ele não me magoar mais com as palavras dele, com o que estava acontecendo. Eu preferi ignorar. Daí em diante, o nosso relacionamento só foi decaindo, 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 e ele saindo, ele bebendo, ele fazendo as graças dele e eu me sentindo cada vez pior. Até que chegou um dia que um amigo meu de muitos anos, assim, um amigo que eu, sempre fui apaixonada, me mandou o convite pra festa de aniversário dele e na hora eu convidei o meu marido pra ir comigo e ele já falou que não, que não iria e eu já falei, pois eu vou. Porque no momento em que eu estava machucada como eu estava, sendo desprezada, humilhada, deixada pra depois do jeito que eu estava sendo, eu já estava cansando daquela situação e um amigo meu de muitos anos que eu sempre amei demais ter me convidado pra aniversário, eu não ia abrir mão de estar na festa dele por conta do que eu estava vivendo, sabe? Muito pelo contrário, eu vi desse convite uma oportunidade de começar a sair da situação que eu estava, do buraco que eu estava me sentindo, né, dentro. E aí ele falou, não vou, eu falei, pois eu vou. E ele, então vai. E ficou naquela cara de, né, cara ruim. Pois eu fui. E eu curti pra caramba, fui com a minha irmã, encontrei todos os meus amigos, bebi horrores, curti, dancei, cheguei em casa seis horas da manhã com a minha irmã pra não acordar ele, nós dormimos no colchão no chão. No outro dia nós acordamos, ele nem olhou na minha cara, nem olhou na minha cara. E aí minha irmã me chamou pra almoçar na casa do meu pai, que era duas quadras lá de casa, e como ele estava cortando a minha liberdade, nem na casa do meu pai eu não estava indo. Pois eu falei, eu vou almoçar, ele não quis ir, eu fui. E aí chegou lá, na hora da volta, eu falei, ah, vou voltar pra casa, estava cansada, vou dormir. Minha irmã falou, vou voltar com você pra pegar minhas coisas e ir embora pra minha casa com o meu trabalho. Falei, não, beleza. Quando eu cheguei lá em casa, que eu fui tomar banho, ele começou a simplesmente gritar comigo, falando pra mim que eu não prestava, que eu não valia nada, porque que tipo de mulher era eu, que estava na rua bebendo cachaça, que eu tinha que tomar vergonha na minha cara. Tipo, eu não estava fazendo nada diferente dele, né? E olha que eu ainda estava tipo, na casa do meu pai, com a minha irmã, com os meus amigos, eu não estava dando perdido ninguém, entendeu? Ele sabia onde eu estava, que horas eu ia chegar, que horas eu fui. Enfim, minha irmã começou a surtar com ele, gritar com ele, falando pra ele me respeitar, ele começou a falar que a vontade dele era de matar nós duas, eu saí do banho, tentei acalmar minha irmã pra situação não piorar, e naquele momento ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você saia daqui, eu quero que você vá embora, não quero que você fique aqui mais. Gente, detalhe, a casa era minha, os móveis eram meus, quem era ele pra mandar eu embora da minha casa? Mas como ele começou a me ameaçar, eu fiquei com medo, e pra evitar qualquer tipo de situação pior, eu peguei as minhas coisas e fui embora pra casa da minha mãe. Bom, fui embora pra casa da minha mãe e ele ficou lá. O que mais me doeu foram os meus móveis que eu lutei pra caramba pra conquistar, né? E aí eu fui atrás, bati no portão, implorei pra voltar, chorei, sabe? Tipo, fui atrás e ele não quis, ele bateu o pé e não quis voltar comigo, não quis. E assim, eu fiquei muito magoada com tudo isso, mas eu consegui seguir com a minha cabeça erguida. Hoje, tem três meses que a gente está separado. E eu juro pra vocês que só agora, depois de três meses, que eu consegui identificar o quanto eu vivia dentro de um relacionamento tóxico, acreditando que ele me amava simplesmente porque desde a minha infância eu pensei que nunca seria amada pelo meu corpo. E como ele me elogiava, me achava bonita e gostosa e eu gostava dele também, eu me apeguei nisso, só nisso. Porém, por trás de todo esse tratamento de princesa, ele manipulava situações pra me cortar, pra não me deixar me aproximar da minha família, dos meus primos, dos meus amigos. Então, de fato, eu me apeguei numa coisa super pequena e acreditei que isso era o mais importante da minha vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje, a gente está falando sobre aceitação e corpo. O começo da história, a gente fala que desde criança ela era gordinha e que a mãe dela era a pessoa que mais julgava ela, né? Uma das coisas interessantes da história é que eu sempre bato nessa tecla. Uma criança, ela não vai no supermercado fazer compras. Não tem como ela escolher o que ela come e o que ela não come, quem faz a comida dela. Se você é mãe e a sua filha ou o seu filho tem problema de peso, seja por ser muito magra ou por ser muito gordinho, esse tratamento tem que partir da mãe. Se a mãe não mudar a rotina alimentar dentro de casa e os próprios pais que cuidam da alimentação do filho se educarem, eles não vão conseguir passar essa educação para os filhos. Então, é injusto uma mãe criticar o corpo de um filho quando é ela quem faz as compras do mercado, quem enche a geladeira às vezes de guloseima, quem deixa a criança comer o que quer. Então, é muito doloroso, na verdade, você ver uma mãe julgando um filho nesse nível, sendo que era ela que deveria dar o maior apoio, o maior cuidado, ensinar o seu filho a amar independente de qualquer coisa. E o resultado disso é ela ter bloqueios nos relacionamentos dela, ela acreditar que não ia conseguir ser amada porque a própria mãe julgava ela simplesmente por um corpo, que hoje em dia, gente, é um tabu que a gente já quebrou, a gente tem que entender que não existe isso de ninguém te querer pelo seu corpo. Hoje as pessoas estão mais assim, eu te quero pelo jeito que você pensa, pela atitude que você tem com o próximo, pela atitude que você tem com os animais, pela atitude que você tem com as plantas e não porque você é magra ou você é gorda. Então, eu achei uma história muito interessante, tanto pra gente ficar em alerta sobre isso, sobre a educação alimentar de uma criança vem dos pais, os pais precisam se reeducar e também pra falar sobre as consequências que isso pode causar no futuro, na vida de um filho, né? Então, ela acabou aceitando migalhas de uma pessoa porque acreditava que a pessoa amava o corpo dela, então ela se apegou uma coisa muito pequena e isso tem que ser falado porque não pode, a gente não pode simplesmente acreditar que alguém não vai amar a gente por conta do nosso corpo. Quando a gente se ama e a gente é segura de nós mesmos, pronto, só acreditar que uma hora as coisas vão fluir, vão acontecer e você vai sim ser feliz. Se você também já passou por algum tipo de situação, deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí